Histórias de agricultoras, familiares, artesãs e extrativistas. Um livro reúne 30 experiências finalistas do prêmio Mulheres Rurais, que produzem o Brasil Sustentável. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, boa noite, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. É a publicação contra histórias de mulheres artesãs, ribeirinhas, quilombolas, mulheres agricultoras, que produzem para construir um Brasil mais sustentável. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a ministra Leonora Minicucci e com a representante de uma das associações vencedoras do prêmio, que gerou depois o livro. Ministra, boa noite. Qual que é a importância de divulgar essas histórias? Boa noite. É um prazer falar para vocês da NBR. Olha, a importância está no próprio livro, na própria publicação. Mas eu quero destacar duas. É mostrar quem são essas mulheres, como elas sobrevivem e quais são os empreendimentos que elas fazem. São grupos autônomos de mulheres dispersos pelo Brasil afora. E, segundo, como essas mulheres são fortes, resistentes e como elas necessitam do acesso às políticas públicas de todas as áreas. Em todas as frentes, como? A que nós estamos levando para ela, que é a política de enfrentamento à violência contra as mulheres. Perfeito, ministra. Agora também, Marli Almeida, que é uma das articuladoras da Rede de Mulheres Produtoras do PAGEU e foi, inclusive, uma das vencedoras do prêmio que gerou o livro. Marli, me conta o que faz essa articulação, o que faz essa rede e o que vocês fizeram com o dinheiro que foi ganho pelo prêmio. Boa noite. Boa noite. A Rede de Mulheres Produtoras do PAGEU é uma rede que está lá no sertão de Pernambuco, que tem 30 grupos associados, são 400 mulheres que trabalham em 10 municípios da região. Com o prêmio, a gente foi uma honra muito grande, no meio de mais de 500 inscrições, a gente tem sido uma das 10 vencedoras do prêmio. E a gente recebeu esse prêmio e investiu no Fundo Rotativo Solidário, que é um fundo de investimentos, de recursos solidários que a rede tem, administrado pelas mulheres, que empresta esse recurso para as mulheres investirem em sua infraestrutura produtiva. Perfeito, Marli. Muito obrigada pelas explicações. O anúncio do livro, a publicação, enfim, está acontecendo agora, né, ministra? Bom, qualquer dúvida, pode consultar o site da Secretaria, www.spm.gov.br. Ok, Aline, voltamos aos estúdios.